Agora galera, é isso aí, saindo hoje para fazer mais um treino, dando início ao treino da semana, uma hora e meia de treino, hoje vai ser giro, treino de RPM, 80 a 110, com algumas acelerações. Luciano saiu mais cedo, 5 horas da manhã, para poder fazer o seu treino, cada um com o seu treino específico, e eu saindo agora mais tarde, 8 horas, para realizar meu treino. É isso aí, quando eu chegar do treino, dou um feedback, como foi o treino, e é isso aí, vamos que vamos. É isso aí galera, concluindo aqui mais um treinamento, hoje uma hora e 37 minutos, fazendo algumas acelerações, e agora para casa, fazer a refeição, né, pós treino, descansar, porque a tarde tem o treino de academia, terça e quinta a gente realiza, além do treino de bike, a gente realiza o treino de academia também, no setembro. Então, hoje cada um fez o seu treino diferente, Luciano saiu às 5 da manhã para fazer um treino mais longo, ainda está na estrada, e eu fiquei para sair um pouco mais tarde, porque tinha apenas uma hora e meia para fazer de treino. Então, treino concluído, e assim seguimos. Tchau, tchau.